A Lenda do Arranca Língua, de Marli DHF Nossa história começa num lugar afastado, cercado pela fortaleza de uma natureza quase intocada, onde tradições indígenas e povoadas ao longo do rio Araguaia se misturam e se fundem. Muitas histórias são tidas como lendas e mitos, e os céticos buscam para elas explicações lógicas, rebuscam, reviram, até desconstruírem o que é contado de boca em boca por quem presenciou fatos aterrorizantes e além do que se considerava real. No entanto, nem sempre a lógica cabe em determinadas situações. Vou contar agora a história de Augusto, um rapaz de curiosidade aguçada, mente ágil e disposto a encontrar racionalidade para o que amedrontava e atordoava muitos fazendeiros, grandes e pequenos, ao longo do rio Araguaia. Não pensem que isso faz muito tempo. Foi há pouco mais de dez anos, quando animais começaram a aparecer sem suas línguas nos pastos das fazendas. Augusto, um homem que estudava os fenômenos que escapavam aos meios habituais de investigação, resolveu auxiliar os fazendeiros e descobrirem o que de fato andava acontecendo por aqueles arredores. Chegou cheio de si, crédulo de sua superioridade intelectual com relação ao povo caipira e pouco instruído, do interior do Mato Grosso. Desceu de seu jipe, na porteira da pequena fazenda de seu Teófilo, lugar onde, segundo os relatos na cidade, haviam aparecido os primeiros animais sem língua. Tocou a buzina insistentemente e pouco mais de dez minutos depois, surgiu um senhor com calça rancheira, botas surradas, camisa de botões mal abotoados, um chapéu e um cigarrinho de palha no canto da boca. — Tarde. — Senhor Teófilo? — Eu mesmo. — Sou Augusto. Vim até aqui por conta dos animais sem língua. — É, ah, mais um. Veio por conta da fuxicaiada? — Na verdade, sou um estudioso de coisas inexplicáveis. Gosto de provar que nada é indecifrável. O senhor pode me mostrar onde tudo aconteceu e me contar o ocorrido? — Me segue. Senhor Teófilo caminhou à frente, seguido de perto por Augusto, que observava com atenção a pequena extensão do terreno. Sua primeira conclusão foi a de que seria fácil ouvir os animais agitados no dia do acontecido. O que, disse o velho Teófilo, não aconteceu. Segundo ele, tudo era o mais absoluto silêncio. Apenas na manhã seguinte, percebeu três vacas caídas, sem as línguas e sem vida. — Foi o arranca-línguas, seu Augusto. Tá na cara? — Isso não existe, seu Teófilo. Existem explicações lógicas para as coisas. — O quá? O senhor é a orelha mesmo, né? Não sabe do arranca-línguas? — São apenas crendices, e vou provar. Eu já vi o bicho. Tava na beira do Araguaia pescando, já tava anoitecendo. Tinha pescado dois bichão, e tava no encarço de mais um que arrodeava a vara. Não me dei conta de que a noite já chegava. Foi o meu erro. Desceu o aguaceiro, fiquei preso. Quando a noite desceu brava e pintou de preto toda a mata, escutei os passos diferentes dos de costume. Só vi o vôrto me arrodeando. Tinha mais de dois metros de altura. Parecia um daqueles macacos gigantes de firme de cinema. A diferença é que o zóio era vermelho, e tinha neles desenhado o gosto pelo sangue. Ele garrou o tronco grosso de uma árvore e arrancou a bicha como se fosse um palitinho. Vi minha morte, seu Augusto. O bicho, com cara meio amassada, falava oco, pá dentro. Mas eu escutava certinho a palavra-língua, e vi a baba escorrendo pelo canto daquela boca grande e cheia de dente pontudo. Garrou eu pela perna. As unhas pareciam a foice. Olha a cicatriz. O homem ergueu a calça à altura do joelho e mostrou uma imensa cicatriz disforme e profunda. Acha mesmo o que é quem disse? Estava escuro. Poderia ser qualquer animal. E, além do mais, se fosse o tal arranca-línguas, a essa altura o senhor não a teria mais. Tive sorte. Saí berrano e o bicho no meu encarço. Como tinha caído o aguaceiro, na corrida ele trupicou e pá terra. Me enfiei num buraco de tatu que seu Toninho tinha cavucado dois dias antes para arrancar de lá uma cascaver. Passei a noite lá, vendo o bicho doido pela minha língua. Que é isso, seu Teófilo? Com certeza, ao lado da tralha tinha uma garrafa de cachaça. Tô certo? Claro. Mas o bicho não era ilusão da pinga, não. Eu vi. Não acredita? Passa a noite na beira da Araguaia. Temos sorte que ele só arrancou a língua de umas vacas e de uns cavalos. É o que eu vou fazer. Boa sorte. Augusto, certo de que provaria a inexistência do arranca-línguas, muniu-se de sua barraca. Alguns apetrechos, entre eles uma filmadora, uma espingarda e uma máquina fotográfica, e partiu para o rio Araguaia, com a promessa de que voltaria até o velho Teófilo na manhã seguinte, com as provas de que o arranca-línguas não existia. A tarde já ia alta quando Augusto terminou a montagem de sua barraca. Aproveitou a luz do dia que ainda restava para posicionar a filmadora e a câmera. E assim que a noite caiu, esperou pacientemente a aproximação de algum animal feroz que, com certeza, não era algo semelhante a um gorila gigante, mesmo porque isso não existe no Brasil, a não serem zoológicos. As horas caminhavam lentas, e apenas o barulho dos grilos, das corujas, cigarras e outros animais noturnos era percebido por ele, que volta e meia atrevia-se a colocar sua cabeça para fora da barraca que o protegia do frio da floresta. O sono já lhe açoitava as vistas, que insistiam em encerrar-se involuntariamente, mas determinado, tomava copos e copos de café. Precisava manter-se alerta e atento aos sons que poderiam identificar qualquer coisa que não fossem os animais comuns da beira do Araguaia. A madrugada findou-se, e os primeiros raios de sol anunciavam o novo dia e a decepção de Augusto. Sentou-se à beira do rio que corria manso. Retirou sua filmadora do tronco da árvore em que havia sido estrategicamente posicionada e começou a assistir o filme daquela noite pacientemente. Em determinado ponto, percebeu um grande vulto, bem maior do que uma onça pintada, com olhos reluzentes e dentes pontiagudos, rodeando a sua barraca. Parecia mesmo um imenso gorila, mas não podia ser. Adiantou a filmagem, e lá estava o grande vulto negro, encarando a filmadora. Um arrepio subiu por sua espinha. Não desmontaria seu acampamento, iria até a cidade realizar algumas pesquisas e voltaria à noite para encontrar o tal animal de grande porte, que não poderia ser, de forma alguma, um gorila ou algo parecido, já que sua face achatada e seus dentes pontiagudos mostravam algo diferente. Enquanto caminhava de volta até seu jipe, algo lhe chamou a atenção. Na margem do rio, um pouco mais à frente de onde estava seu acampamento, viu um homem de bruços. Aquelas roupas lhe pareciam familiares, assim como o chapéu. Era seu Teófilo. Caminhou a passos largos até ele, imaginando que a cachaça o havia vencido em uma madrugada de pescaria. Parecia profundamente adormecido. Augusto cutucou. Seu Teófilo! Oh, seu Teófilo! Acorda! Passei a noite aqui e ainda tenho a língua no lugar. Nenhuma resposta. Augusto, inconformado, virou o corpo do velho homem e o choque foi imediato e estarecedor. Os olhos do velho estavam arregalados, como se fossem pular das suas órbitas, sua boca aberta e ensanguentada, e lá dentro não havia língua, que fora arrancada com brutalidade e ferocidade animalesca. Embaixo do corpo, parte da faringe e o osso eóide. Augusto examinou o corpo do Sr. Teófilo. Não havia um único arranhão sequer. Tudo estava íntegro, mas em seus olhos arregalados havia o pavor estampado. Ao redor, não havia pegadas de nenhum tipo, a não ser de botas, que provavelmente eram as de seu Teófilo. Não! A lenda do arranca-línguas era apenas uma história contada por ignorantes que não possuíam esclarecimento científico. Augusto tentava convencer-se a si mesmo de que aquilo era impossível, mas o corpo de seu Teófilo o desafiava. Qualquer outro animal feroz teria arrancado muito mais que a língua. Ah! A curiosidade. Científico ou não, sempre acaba matando o gato, não é mesmo? E se não mata, deixa sequelas profundas. Augusto não voltou até a cidade, nem tampouco chamou alguém para resgatar o corpo sem vida do Sr. Teófilo. Prostrou-se ao lado do velho, sentado num tronco, imaginando que o animal feroz que o matara voltaria para saciar a sua fome. Afinal, é assim que o instinto animal guia os bichos. Enquanto observava o velho com os ouvidos atentos a qualquer som estranho, lembrava-se das histórias contadas pelos moradores locais. Só o corpo dos bichos é encontrado. O corpo das pessoas que tiveram suas línguas arrancadas pelo arranca-línguas nunca mais é visto. Outra bobagem. Se o arranca-línguas dá fim nos corpos humanos, o que o seu Teófilo estaria fazendo lá, intacto? Havia de ter uma explicação lógica. Augusto ia descobrir aquele mistério, custasse o que custasse. As horas foram passando, e a imagem do corpo inerte à frente do seu Augusto era imaculada. Os jacarés passavam em busca de alimento, mas não se aproximavam da carcaça. Os urubus sobrevoavam, mas não se achegavam. Nem mesmo as onças pintadas se aproximavam do cadáver. O dia foi extenso, e Augusto, na mesma posição, no mesmo tronco, esperava a noite para certificar-se de que o animal que fizer o estrago voltaria. A barraca estava relativamente próxima. A câmera fotográfica, que disparava seus flashes antes dos movimentos, continuava na mesma árvore, e a câmera que mais cedo havia lhe mostrado a silhueta de um animal muito grande, havia sido recolocada no tronco espesso do lado do abrigo. Pois Augusto iria voltar, caso tivesse de fato saído da beira do Araguaia. Noite alta. A escuridão era quebrada apenas pela luz da lua que se refletia nas águas do rio e uns vagalumes que passeavam sorrateiros. Augusto olhou para seu pulso. Seu relógio marcava 11 horas da noite. Estava exausto e já não sentia mais as suas pernas, que dormitavam pela falta de movimentação. Mas era assim que ele permaneceria, uma extensão do tronco que o acolheu durante o dia. Meia-noite. A lua foi encoberta por uma grossa nuvem escura. O céu nublou repentinamente e as gotas grossas de chuva começaram a cair frias. Uma agitação foi ouvida nas águas do rio. Augusto, pela primeira vez, desistiu de sua posição original. Levantou-se ressabiado. O escuro, sem as luzes da modernidade, era amedrontador até para os mais corajosos. O breu da noite esconde perigos. E por que não dizer segredos? A agitação cessou, mas à sua frente, protegido pela escuridão, algo caminhava delicadamente, sorrateiramente. Apenas uma respiração fraca podia ser ouvida. Minha lanterna, pensou Augusto. Por que não trouxe a minha lanterna? Tarde demais. A lua se fez novamente presente no céu. Havia sido apenas uma chuva momentânea, e a sua luz mostrou a Augusto tudo o que ele não desejava ver, não desejava crer, e tão erroneamente julgava ser apenas uma crendice ignorante. À sua frente, o corpo do seu teófilo tomava proporções gigantescas. Pelos cresciam por toda a sua extensão. Seus olhos, antes esbugalhados, agora se tornavam vermelhos como sangue. Dentes pontiagudos rasgavam-lhe a gengiva. Dois metros? Não, talvez um pouco mais. Sua face começava a se afundar, deixando-o com o aspecto de gorila disforme. E então, a voz oca foi ouvida por Augusto. Língua. Quero minha língua. Lá estava. A ciência jamais se seria capaz de desmascarar tal lenda. O arranca-línguas havia se transmutado em frente a Augusto. Era óbvio que o animal sobrevivia utilizando o corpo das pessoas de quem ele arrancava a língua. Mas como? De onde havia vindo este ser? Augusto não sabia e já não tinha interesse nenhum em descobrir. A necessidade de sair dela vivo com a sua língua íntegra era maior que seu desejo de provar a ignorância popular, que já não poderia ser provada. Correu como poucas vezes em sua vida. Encontrou sua barraca e dela retirou sua espingarda e sua lanterna. Ia matar seu teófilo. Não, já não era mais o seu teófilo e sim o arranca-línguas. Não conseguiria provar a sua inexistência, mas poria fim aquilo. O silêncio era absoluto. Nada era ouvido, nem o som dos grilos e das cigarras. Augusto apontava sua arma e sua lanterna em todas as direções, mas nada havia. De repente, sentiu seu corpo ser erguido pelo pescoço. O ar lhe faltou. O arranca-línguas abriu sua boca, enfiou seus dentes em sua língua e a arrancou inteira. Em seguida, partiu dizendo, Não vou te matar. Conte para todo mundo que eu não existo. Uma risada oca foi a última coisa ouvida por Augusto, antes dele desmaiar. Hoje, algumas pessoas que passam pelas beiras do rio Araguaia encontram um homem barbudo, cabeludo, maltrapilho, vivendo em uma tapera. Sempre com uma espingarda e uma lanterna nas mãos à espera de algo. Ele não fala, mas vigia o tempo todo e quem pergunta o motivo dele estar ali não obtém resposta.